O que aconteceu aqui gente? Caiu tudo. O que aconteceu? Caiu tudo. Não tem mais pilha. Não? Não tem mais. Mas tem essa pilha aqui. Aquela pilha aqui. Tem? Já tem bateria? Não sei. Não sei. Obrigado. Pai, valeu. Só apanhei todos os jogos aqui. Foi demais. Nossa, apanhei muito. Não tem. Pai, não acende. Ó. Tá mexendo? Mas não acende. Essa pilha aqui, tá vendo? E essa pilha também. Acabou bateria de novo. O que vai estar vermelho? Bota gostosinho. Bota. Bota. Bota gostosinho. Bota. Bota. Bota gostos... Bota. Vamos lá para o teu manho. Apesar de ser rapidinho, hein? Eu vou partir para o... Eu vou partir para o... Bota. 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 O que é isso? E aí 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 Agora o meu controle joguei com o arcano controle e briga só apanhei nossa mas três Três no total! Três! Tinha até brincadeira! Estövar oizado da águalor fino a almost Czechoslov 9888 Terminada insonis... Isso aí… Estou assustador com o elizote O que agora é? Lá é alteração... O que quer dizer? Decaídos no horizonte Sim, eu tava na fenda do crepúsculo Minha avó também Quem não tava? Atirem nos decaídos Mata os inimigos Pega as fagulhas Deposita elas no banco Ali, baixo Ali, baixo Ali, baixo Apenasou essa pirosa Inimigo chegando na cova Pai Pai Ele levantou a boca Para pegar os brinquedos Papai Os brinquedos estão lá debaixo do sofá Não estão de brinquedos Debaixo do sofá Não estão de brinquedos Ai E aí Apenasou essa pirosa Emimigo chegando na plataforma E aí E aí E aí Fabulhas sendo drenadas Os estorbos têm que morrer, irmão Tá o aberto Fabulhas sendo drenadas Os estorbos têm que morrer, irmão Vocês estão sendo invadidos Encontrem ele antes que encontrem vocês Estou vendo um alvo de alto valor Inferniza ele Eu sabia que ele estava ali Meu Deus, sai da frente, caralho! Caralho, eu dei 3 de fila! Não consegui acertar nenhum! Você está sangrando fagulhas, irmão! Bata nos estorbos! Virem os remissários primeiro! Seus adversários chamaram o Primitivo, acabem com isso antes deles! Os remissários foram pro saco! É a vez do Primitivo! A liderança é de vocês! O invasor escapou! Vocês pegam ele na próxima! Tentando tirar essa arma! Fiz o presidente! Aliado a caminho do outro lado! Não é uma nessa! As. 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 Seis adversários, ele tá assustada! As. Levem essa artimanha Nós estamos apagados Tem 1x5 para descobrir Não tem pra nada, não tem dinheiro Com você tem jeito hein Belo trabalho, até o pessoal da Orla Amaranhada vai falar sobre essa luta Assim que eu contar pra eles E aí Aí, acabou